Olá pessoal, eu sou a Gabi, sejam bem-vindos a mais um vlog, começando o vlog aqui já, no nosso destino. Você quer aparecer? Está morto. O Kevin, tá, tadinho. Peraí, a gente tá no Disney Springs agora, a gente vai fazer um tour pelos resorts hoje e ficar aqui no Disney Springs. Estou aqui com o meu café, gente. O café que eu tomava todos os dias, antes de trabalhar, todo dia. Eu saía do meu apartamento, eu pegava esse café no Flamingo e eu entrava no ônibus pra ir trabalhar e ia tomando. Era meu café da manhã todos os dias. O Kevin, tadinho. Ele trabalhou... Você pode ter tos, dormi quatro horas e quarenta minutos. Então, ele trabalhou hoje das duas e meia da manhã até as nove da manhã. Então ele não dormiu. E ontem de dia ele também não dormiu, obviamente. Não, só dormiu, né? Sim. Você dormiu de dia? Não. Claro que dormiu, você falou pra mim que estava cochilando, você estava mentindo pra mim? Eu dormi tudo mal, ele está incluso nas quatro horas e quarenta minutos. Ah, entendi. Enfim, ele está muito cansado, coitado. Mas, tudo bem. Né? A gente descansa em real, a gente não descansa em dólar. Não, como é que você falou? Descansa quando morre? E aí, agora a gente está aqui no Disney Springs, passeando aqui. A gente vai para os resorts. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Você não quer um desse, Alissa? Não, pode comprar pra você. Eu já tenho muito moletom, eu dou ele pra você de presente, não tem importância. Eu dou pro Kevin. Gente, tem muita coisa. Tipo assim, cara, como eles fazem tudo pra vender, né? Tipo, tudo. É uma loja de M&M. Aí tem um roubão de M&M. Tem prato. Tem tipo bowl de M&M. Tipo, é bizarro. Olha lá, caneca. Olha lá, camiseta. Tipo assim, não faz sentido. Loucura, 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 loucura. Eu gosto dessa parede aqui. Essa parede é incrível. Hora do coxilhinho do Kevin. A gente está indo pro Porto Orleans agora. Estamos dentro do ônibus. Eu já disse que está todo mundo aqui. E o Kevin não. O Kevin já não está mais entre nós aqui. Chegamos no primeiro resort, que é o Porto Orleans French Quarter. E eu nunca vim aqui. Minha primeira vez. Então só o Kevin já veio. Vim pra caralho. Ué? Vim pra caralho. Bonito? Não, eu vim pra caralho. Vim pra caralho. Entendi. Mas é bonito aqui. E aí, vou mostrando aqui como é que é a minha primeira vez aqui. A gente deixou o Kevin sozinho por dois minutos. e ele comprou uma coisa. Como é que chama isso, Kevin? Red Velvet Cake. Gostoso, mas da minha mãe é melhor. Alice, você quer? Não gostou, não? Achei que um gosto... A cobertura é ruim. É. Eu achei a cobertura muito artificial. A massa é boa. É doce. A massa é gostosa. Experimentem. Gostou, Alice? Minha mãe não quer aparecer, mas eu quero que ela fale o que ela achou. A cobertura é boa. A massa é da massa, né? Não, eu gostei da massa. Não é da cobertura. Eu prefiro o meu rádio velho. Eu também. Eu falei a mesma coisa. Todo mundo aqui. É um consenso. A massa é gostosa, mas a cobertura aí não é boa. É da minha mãe é melhor. Sim. A gente pegou o ônibus de novo. A gente já saiu do Port Orleans e a gente pegou o ônibus para ir para o Polinígia. Só que, na verdade, não tem ônibus direto para o Polinígia. Então a gente pegou o ônibus para o Magic. Eu estou aqui na entrada do Magic e eu não posso entrar. Teste de fidelidade. Hã? Teste de fidelidade. Teste de fidelidade. Eu devia poder. Eu trabalhei aqui. Me deixei entrar. Meu parte. Você não sabe o Adi, velho? Gatilhos. Não precisava. Estou vendo a pontinha do castelo aqui e não posso entrar. Olha, sinceramente. O que a Disney faz comigo é desumano. Mas aí agora a gente vai pegar o monorail? Hum. Sim. O monorail vai para o Polinígia. Você tem certeza. Absoluto. Então está bom. Então a gente vai confiar, né? Confio. E aquele ali é o Grand Floridian, não é? Sim. Não compensa a gente ir nele primeiro? E depois ir para o Polinígia? Aquele é o New York, Polinígia. Hã? Aquele é o New York, Polinígia. Então, tipo... Mas a gente não iria fazer, tipo, ir e voltar? Não. O Polinígia é aqui perto também, né? Eu não sei o que posso ir. Depende do sentido de quem a gente pegar do monorail. Um deles vai para o New York, e o outro vai para o New York. E o outro vai para o Guadalha. Tá. Então que você faz? Que injusto! Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto